Tudo bem, prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo. E hoje vai ser entre o Motorola Moto G23 4G versus o Samsung Galaxy M23 5G. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, sendo assim ele vai ser um vídeo simples, rápido e direto ao ponto. Eu vou falar a ficha técnica resumidamente de cada um dos celulares e no final do vídeo eu vou falar pra você qual celular que é vencedor. Se você tiver interesse em qualquer um desses celulares, nós deixamos aqui na descrição links com promoções, é só você entrar lá e conferir. Pra dar início nesse vídeo, nos dados técnicos do Moto G23, ele vem com sistema operacional Android 13, um processador Octa-Core 2.4 GHz, um chipset MediaTek Helio G85 e vem na versão 4 GB de RAM. Já no Galaxy M23, ele vem com sistema operacional Android 12, podendo já estar atualizado, um processador Octa-Core 2.2 GHz, um chipset Snapdragon 750G e vem na versão 6 GB de RAM. No Moto G23, ele tem uma memória interna de 128 GB e expansível de até 1 TB no cartão de memória. No Galaxy M23, ele tem uma memória interna de 128 GB e expansível de até 1 TB no cartão de memória. No Moto G23, ele tem um peso de 184 gramas. No Galaxy M23, ele tem um peso de 198 gramas. No Moto G23, ele tem uma tela infinita de 6.5 polegadas HD+. No Galaxy M23, ele tem uma tela infinita de 6.6 polegadas Full HD+. No Moto G23, ele tem uma tela de 90 Hz, uma IPS LCD e uma câmera frontal de 16 megapixels. No Galaxy M23, ele tem uma tela de 120 Hz, uma tela IPS LCD e uma câmera frontal de 8 megapixels. No Moto G23, ele tem uma proteção de tela Panda King Glass. E a no Galaxy M23 não consta. No Moto G23, ele tem um conjunto de câmera tripla. A noca principal é de 50 megapixels, a grande angular de 5 megapixels e a macro de 2 megapixels. No Galaxy M23, ele tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 50 megapixels, a grande angular de 8 megapixels e a macro de 2 megapixels. E antes de continuar esse vídeo, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, coloca no comentário qual o próximo comparativo que você quer. Também deixamos na descrição links para você comprar de forma segura e barata com todas as promoções e oferta. Se você estiver pesquisando qualquer produto na internet, seja celular ou produto do seu interesse, Se você quer a melhor oferta e o melhor desconto, é só você entrar no nosso grupo do WhatsApp. No nosso grupo tem ofertas e promoções todos os dias de diversos produtos. O link do nosso grupo vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E para dar continuidade nesse vídeo, no Moto G23, ele tem uma bateria de 5000 mAh e um carregador de 30W carga rápida. No Galaxy M23, ele tem uma bateria de 5000 mAh e um carregador de 25W carga rápida. No Moto G23, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital lateral e câmeras com estabilização digital. No Galaxy M23, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital lateral e câmeras com estabilização digital. No resultado desse comparativo, entre o Moto G23 vs o Galaxy M23, o Galaxy M23 ele é vencedor. Porém, se você tem uma opinião diferente, não tem problema nenhum, pode deixar no comentário e pode colocar o porquê. Também não esqueça de acessar o nosso canal, conferir todos os nossos vídeos, nossos comparativos. Entra lá e confira. Assim nós vamos encerrar mais um vídeo. Porém, vou te esperar e vou te aguardar. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.